Beleza? Fazer um vídeo aqui pessoal, como é que eu uso aqui a minha alface d'água para alimentar aqui meus alebinos aqui e os meus peixes aqui pessoal porque tem muita gente aí que me perguntou né e alguns amigos meus que não conseguem alimentar com alface d'água né que os peixes só comem os aguapé aqui pessoal, o alface d'água eu tanto uso para filtrar, ele filtra melhor aqui no caso do tubo e para alimentar como é que eu faço pessoal? eu coloco aqui ó essa aqui ó, acabei de colocar pessoal aqui ó, coloco aqui no local e a ideia futuramente é plantar alface aqui só que eu ainda estou com as mudas muito pequenas, ainda não tem como colocar para casa e aí eu deixo aqui pessoal, mais ou menos uma semana a raiz vai ficar pessoal, nessa condição aqui ó eu vou tirar essa daqui ó estão vendo aí como a raiz fica ó, impregnada de matéria orgânica o que que eu faço pessoal? depois de uma semana eu devolvo aqui para a água e aí o que que acontece? vocês vão observar lá pessoal, que os peixes já vem comer olha aí ó, já começou a chegar o peixe aí ó, para se alimentar porque essa matéria orgânica ela já virou alimento isso é muito rico né, então eles vão comer as carpas comem, os alevinos comem de tilapia, os gupe comem e aí o que que eu faço pessoal? coloco essa daí que está com uma semana aí eu vou pegar uma dessa aqui que a raiz está curtinha ó e vou colocar para cá agora beleza? e essa aqui daqui uma semana vai estar com a raiz também já pronta para eu colocar de volta aqui dentro então estou usando aí essa esse manejo aí com as plantas pessoal e eles comem bastante ó vê aí ó, coloquei, eu acabei de colocar já tem um monte lá comendo ó tá vendo aí ó, as carpas não vem pessoal porque elas são muito furtivas elas ficam bem tocadas aí mas elas também comem bastante tanto que tem um vídeo aí que eu fiz que está aí no canal onde aparece as carpas comendo aqui o aguapé e também a alfacidade beleza? então essa dica aí para os amigos que não estão conseguindo alimentar ainda aí com a planta né planta nativa da água mesmo sem precisar ser automaticamente a verdor olha a festa aí pessoal só para vocês terem uma ideia aí ó estão vendo aí ó e a ração lá no fundo lá ó eles nem estão nem aí para a ração eles preferem a planta mesmo e aí você balanceia economiza a ração também entendeu? então vou deixar esse vídeo aí para vocês aí entender aí como é que eu faço aqui o manejo com as plantas para poder fazer a alimentação dos peixes aí a mesma coisa eu faço na caixa grande pessoal tiro daqui, coloco para lá e vou fazendo essa 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 troca aí né esse manejo na verdade né beleza? um grande abraço para vocês aí vamos curtir o canal vamos curtir o vídeo aí se inscrever e compartilhar pessoal e o canal cresce aí com participação de vocês e sempre agradecendo aqui de coração as visitas e as pessoas aí que assistem meus vídeos cada vez tentando fazer melhor se tiver alguma pergunta pode fazer pessoal fica à vontade aí para perguntar no canal quem não tem meu whatsapp quiser meu whatsapp tirar alguma dúvida diretamente comigo aí ou me dar alguma dica também estamos aqui para aprender eu passo aí sem problema nenhum nos comentários só falar aí que eu passo whatsapp sem nenhum problema beleza pessoal? grande abraço para vocês até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.